Bom dia, amigos, aos rodos, normalmente vou cantar agora a música do Luiz Gonzaga, forró do Cabarrato. Vamos dançar, olha! Eu fui dançar um forró na minha casa do Jair. Eu fui dançar um forró na nossa boca do pincanério do Jair. E um tom de mulher, sanfoneiro, tomo do capo. Eu fui dançando o Jair. Eu fui dançando o Marcilio do Joseph. Era poeira segura, era aquele poeirão Que estava, não deixava o Fernando aljão Ele chamou o soldado, o soldado se mudava E corrompente no outro, foi corrompente no outro Foi corrompente no outro, foi corrompente no outro Fiz como eu tô feliz, olha só como eu tô fácil E mais eu vou ter oito, corrompente no outro Fiz como eu tô feliz, olha só o Fernando aljão Eu fui dançar um forró lá na casa dos amados Nunca vi forró tão bom, nessa noite quase tinha cabo E um mundão de mulher, sanfaneiro como o diabo O porró tava gostoso, era porró de cabo a rabo Fiz como eu tô feliz, olha só como eu tô fácil E mais eu vou ter o porrózão lá dezenove Fiz como eu tô feliz, corrompente no outro, foi corrompente no outro Fiz como eu tô feliz, olha só como eu tô fácil Fiz como eu tô feliz, olha só o Fernando aljão Ele chamou o soldado e o soldado chamou o cabo E o porró continuou e foi corrompente no outro, foi corrompente no outro Fiz como eu tô feliz, olha só como eu tô fácil Fiz como eu tô feliz, olha só o Fernando aljão Fiz como eu tô feliz, corrompente no outro, foi corrompente no outro Fiz como eu tô feliz 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 Fiz como eu tô feliz